Terça-feira, começando o trabalho Pra hoje nós temos Costelinha de oveia Aqui Já no tempero Temos uma costelinha de gado Também ficou 24 horas no tempero E Temos uma pancetinha de porco Aqui, ó Também 24 horas no tempero E é claro, não podia faltar uma cerveja, né pessoal Então, começando o trabalho aqui Nessa terça-feira aí Tudo preparado Beleza? Abraço pra todos E até Obrigado Amém.